Fala família, tudo bom? Vou fazer uma reflexão aqui com vocês sobre motos elétricas Eu tenho recebido muitos muitos anúncios, muitas mensagens, até é anúncio mesmo na minha timeline do Facebook, do Instagram e também claro, pelo fato de eu agora ser patrocinado pela Volts que é uma empresa que trouxe a EV1 que é uma moto elétrica, uma scooter elétrica então eu tenho agora também, meus olhos ficaram mais abertos para veículos elétricos eu já tinha muita curiosidade em conhecer veículos elétricos independente de ser carro ou moto mas agora, cada vez mais, eu tenho prestado atenção na rua e visto veículos e prestado atenção em vídeos de carros elétricos motos elétricas e estou percebendo cada vez mais o mercado se abrindo para veículos elétricos principalmente o nosso nicho que são as motocicletas e muitas empresas estão importando motocicletas elétricas motocicletas, patinetes elétricos que a gente chamava aí de moto elétrica mas não são motocicletas mas não são motos elétricas são patinetes mesmo porque eles tem um formato de patinete mesmo tem aquela roda mais larga não é moto não é moto elétrica eu até fiz um vídeo de uma de um patinete que eu chamei de moto mas até na época eu não tinha muita definição tem pouco tempo isso eu não tinha muita definição do que que era uma moto elétrica do que que era um patinete estava meio ainda obscuro para mim depois que eu comecei a pesquisar a volts depois que eu comecei a entrar mais no mundo da volts da EV1 depois que eu recebi a EV1 que eu comecei a rodar com ela e vocês verão sim os vídeos em breve muito em breve vou fazer aí o desafio de 30 dias rodando de volts todo dia fazendo tudo mas o que eu quero dizer aqui para vocês fazer essa reflexão é que agora não tem mais volta não tem retorno as motos elétricas deixa eu até fechar o problema aqui as motos elétricas é uma realidade não tem volta e sinceramente eu acredito que em 5 anos no máximo 5 anos as empresas principalmente as binárias vão lançar suas motocicletas suas primeiras motocicletas 100% elétricas porque não tem volta é um caminho sem retorno as motos elétricas são a realidade principalmente a gente no mercado que a gente está aqui o dólar está completamente está oscilando demais a gente está com o dólar quase 5 reais o preço do petróleo lá fora cai mas aqui no Brasil não cai e a gente recebe cada vez mais o combustível subindo o valor do combustível subindo e a gente tendo essa opção de ter uma motocicleta elétrica a gente enxerga um horizonte eu mesmo percebo que vamos lá vou dar o exemplo da Volt CV1 com uma carga completa a bateria que é de lítio é de lítio a bateria com uma carga completa que consome 1 kW você roda 60 km e dependendo da bandeira se tiver bandeira vermelha que é acho que é anel não sei se é anel enfim o órgão regulador de energia determina para cada estado e aí também não sei se é anel que faz isso ou o órgão regulador faz para cada estado ou cada estado é independente eu não sei mas quando a gente tem aquela bandeira vermelha aumenta para caramba mas em média o custo de 1 kW fica em torno de 1 real então eu imagino vamos lá vamos imaginar e vamos nem imaginar é a realidade mesmo 60 km eu rodo com 1 real isso é uma é um ponto muito importante quando a gente pensa no bolso quando a gente quer economizar então as motos elétricas ainda estão com preço alto ainda chegam aqui com preço alto elas não na realidade não é o preço justo até me perguntaram se eu acho o preço justo de uma moto elétrica eu não acho o preço justo eu acho que é caro mas infelizmente são motocicletas importadas e elas são compradas a dólar infelizmente acontece isso a bateria de lítio ainda é muito cara então ainda não está barato por exemplo a EV1 a bateria se você quiser comprar a bateria extra para aumentar a autonomia ela custa hoje 1.600 reais a EV1 da volts a bateria só a bateria mas esse preço tende a cair com o tempo com o tempo de mais vendas mais motocicletas sendo vendidas mais baterias sendo produzidas claro que o preço vai cair mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte podem ter certeza que a revolução já começou veículos elétricos principalmente motocicletas elétricas já são a realidade e aí vocês podem até perceber que em alguns países europeus já é uma realidade mas há muito tempo principalmente os países europeus que estão cada vez mais banindo os veículos a combustão e introduzindo veículos 100% elétricos mas eu só quero fazer uma observação não pensem que só pelo fato dos Estados Unidos ou Europa principalmente a Europa que tem uma cultura maior de veículo elétrico está praticando isso lá que isso vem para cá para o Brasil e que aqui o Brasil nós iremos em 5 anos ter mais de 50% da frota com veículos ou até 10 anos mais de 50% da frota com veículos 100% elétricos eu não acho que isso vai ser uma realidade mas quem vai fazer isso são dois vetores são dois pontos que podem fazer isso acontecer o primeiro que eu vou dizer aqui para os dois eu vou falar para vocês aqui mas o primeiro eu acho muito difícil que se dependermos somente do primeiro ponto que são as empresas as indústrias os fabricantes se nós dependermos somente deles a gente vai continuar o status quo vai continuar vai imperar porque existe toda uma jogada para se manter motos a combustão principalmente para a indústria a indústria pode sim introduzir uma moto uma moto para mostrar tecnologia para mostrar que a moto é elétrica para engabelar a gente para enganar a gente tá, vamos lançar aí o picolé de chuchu o asa de frango lançam aí cada uma dessas marcas lança a sua moto elétrica mas é mais um engodo né se a gente deixar com que a indústria pilote o avanço da tecnologia e o avanço das motos elétricas pode ter certeza que nós todos seremos enganados porque não é o interesse dessas empresas fazer a mudança mudar a chave para veículos elétricos para motos elétricas eles não tem interesse nenhum de mudar o que já está sendo feito né a não ser lançar uma moto ou outra pode até lançar uma moto daqui a sei lá um ano ano que vem uma moto 100% elétrica mas é uma moto que vai chegar com preço absurdo inacessível e a maioria das pessoas não vai ter condição e provavelmente uma moto que vai ter autonomia muito baixa então se a gente esperar aí um primeiro ponto que eu estou falando se a gente esperar e contar com o interesse da indústria em mudar o mercado esqueçam isso não vai rolar tão cedo independente da Europa estar 10 anos à nossa frente 20 anos à nossa frente ou os Estados Unidos estarem 10 20 anos à nossa frente o Brasil sempre foi atrasado nós sempre fomos atrasados e nada disso mudou até hoje então não esperem que a indústria para poder ganhar mais ou para poder estar alinhada com a tecnologia empregada na Europa esqueçam isso eles ganham mais deixando a gente aqui na escuridão com a tecnologia de veículos a combustão motos a combustão ponto 2 que é o mais importante de tudo você você pode causar esse segundo choque e aí sim a revolução pode acontecer como é que você pode fazer isso? comece a pesquisar comece a pesquisar outros canais não somente o meu tem o canal do Rafael Cantarelli que também que é o embaixador da Voltes foi o primeiro cara aí o primeiro youtuber a falar da Voltes a apresentar a Voltes para a gente entre outros youtubers que também testam outros modelos outras motocicletas e aí eu não estou falando só da Voltes não eu estou falando de todas as empresas inclusive a Voltes a própria Voltes que é minha patrocinadora estimula essa como é que eu posso dizer essa parceria entre as empresas que fabricam e importam motos elétricas o interesse da Voltes não é de de competir com essas empresas ah meu produto é melhor do que o produto X a EV1 é melhor do que todas não é isso isso eu sei é bem claro que a Voltes não tem esse interesse a Voltes quer fazer a revolução sim juntamente com essas empresas trazendo veículos elétricos 100% elétricos com cada vez mais autonomia com um valor acessível tentando ao máximo trazer com um valor acessível porque não é fácil mas como é que você participa disso como é que você pode fazer esse choque essa mudança fazendo a pesquisa procurando se informar mais para você ter mais coragem para poder comprar sua moto elétrica tá eu não estou fazendo esse vídeo para fazer sua cabeça nem para você abandonar agora sua moto a combustão e comprar sua moto elétrica não não é isso mas eu gostaria muito que você começasse a observar pesquisar se interar mais e saber que sim tem como nós nós o público nós clientes consumidores se a gente começar a consumir esse tipo de veículo e começar a questionar e a prestar atenção que é muito mais barato você ter um veículo elétrico claro atualmente ele tem limitações principalmente quando a gente fala de autonomia mas para uso urbano se vocês começarem a prestar atenção nos benefícios na economia absurda e eu vou mostrar tudo isso para vocês fazendo os 30 dias de volts eu vou colocar na ponta do lápis quanto é que eu estou gastando quanto é que ficou fazendo cálculo também eu não vou fazer aqueles cálculos muito aprofundados eu vou fazer um cálculo arredondado de quanto foi que eu gastei mas é galera eu quero muito que vocês abram os olhos comecem a prestar atenção porque se depender da indústria a gente continua nas trevas a gente vai continuar com o veículo a combustão eu gosto de veículo a combustão eu acho interessante é legal eu serei um entusiasta no futuro na minha fase de vida que eu tiver lá com meus 60 70 anos a maioria dos veículos já serão elétricos mas eu tenho certeza que eu terei lá alguma moto a combustão ainda para poder pagar mais imposto porque com certeza as motos até lá motos a combustão serão bem caras de se manter mas eu vou querer ouvir aquele som o ronco verdadeiro porque por mais que as motos elétricas no futuro tenham ronco também mas será simulado mas eu vou querer ter uma moto a combustão mas que isso seja uma opção minha por pagar mais caro porque será mais caro mas como um saudosismo mas galera é muito mais barato você ter uma moto elétrica é muito mais interessante você ter moto elétrica então fica aqui só minha observação para que vocês abram os olhos assim como eu abri também eu não sabia muita coisa sobre moto elétrica eu comecei a entender mais depois que a Voltus entrou na minha vida e comecei a observar pesquisar então esse é o meu pedido a vocês abram os olhos enxerguem saiam da caixa pensem fora da caixa enxerguem além do muro peguem uma escada e olhem lá além do muro ali estão as motos elétricas os veículos elétricos não pense que só pelo fato de ser uma moto elétrica é absurdamente caro a Voltus não é absurdamente cara então convido-os a participar dessa abertura de mente desse pensamento fora da caixa acessa lá está aqui o endereço da Voltus tá e vocês vão entender melhor o que eu estou falando além disso pesquisem outras motos vejam outros fabricantes pesquisem outros modelos vejam carros veículos diversos aí várias empresas estão trazendo motos e carros elétricos pra cá com uma autonomia interessante inclusive marcas tradicionais também estão trazendo veículos ainda está bem caro mas já é uma realidade tá bom eu queria muito que vocês comentassem aqui eu sei que muita gente vai perguntar cadê a Voltus tio Chico cadê a Voltus calma galera eu estou gravando os vídeos vai rolar assim 30 dias ainda não estou nos 30 dias de Voltus mas vai rolar já vou começar de vez e vocês vão ver já vão me acompanhar pegando chuva se dá pra tomar chuva com Voltus se não dá se tiver alagamento vou ou não vou vocês vão acompanhar tudo isso tá certo mas eu queria que vocês comentassem aqui qual a sensação de vocês em ver tanta moto elétrica tanto patinete chegando tanto carro elétrico chegando vocês já perceberam que isso é uma realidade deixe aqui nos comentários beijão e até amanhã valeu Tchau